E aí meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma vez aqui pro canal Já que agora virou uma série de dinos online E bom, hoje nós estamos aqui jogando de dilofossauro Ele é um dilofossauro que não é um adulto Porque ele ainda não tem nenhuma estrela e também não tem nível, né? Então basicamente eu sou um bebê que não dá muito dano E eu me perdi do meu pai, viu? Calma aí, deixa eu ver o nome dele Aqui, ó, esse aqui, ó Tá bem aqui em cima, o nome dele é... É todo ruim, vou até marcar aqui Friend Ih, Harold Vamos lá então Cadê ele? Nossa, eu me perdi dele Aí se ele sair do jogo Eu escolho outra pessoa No momento eu preciso encontrar alguém pra mim Mas tá de boa Bom pessoal, eu acabei de entrar aqui no jogo Essa skin muito boa E a partir do episódio número 3 Nós vamos começar A fazer famílias, tá pessoal? Já tem um inscrito aí no canal que quis Participar Mas também eu vou fazer vídeos sem inscritos Só pela gente mesmo E ficou tudo silêncio Caramba Tá tudo quieto Aí voltou Poxa, mas cadê o... Cadê o meu... Aqui eu achei! E aí? Boa! Nossa, foi difícil te encontrar Agora eu só preciso De encontrar uma mãe pra mim Acabei de achar a mamãe pra mim Vamos lá então Friend e Ero É o Bubba Ou a Bubba, né? Tá aqui do meu lado E acabou a carcaça do carno Vamos lá, família Vamos lá Quero explorar Eu vou com a minha mãe Um pouco Minha mãe era bem nova E ela travou Vamos lá então Tô com o meu pai aqui Então tá bem de boa, né? Vamos lá Vamos brincar Vamos brincar Eu quero brincar de te morder Não vou matar o cara Então vamos lá então Caçar aqui alguma coisa Apesar que eu não sei Se eu vou dar muito dano Pra mim poder caçar Mas tá boa Tá suave Vamos lá então Ele tá escalando ali Tranquilo Eu vou seguir ele até Eu não quero perder Ele de vista novamente Vamos lá então Aqui Ele tá bem aqui, ó Mordendo a parede Essa aqui parece Essa aqui Que tá subindo aqui Na montanha Parece ser a que Meu pai tá chifrando Porque Ele tá seguindo Essa aqui Há muito tempo E E não sai de perto dela Então Vou lá falar com minha mãe Minha mãe Eu vou contar Eu sou dedo duro Ai Ai meu Deus Sobe Eu vou cair da boca Do Carnotauro Calma 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 Uau Meu Deus do céu Não 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 Pula 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 Aqui Ele tá aqui, ó E aí Tudo de bom? Vou ficar apreciando A vista com você Deixa eu ficar aqui Pronto E Tá bom Eu tô indo embora Porque tem dois carros aí Eu não quero morrer Aí, ó Meu pai já se ligou Meu pai aqui Ele já é velho, né? Já tá com um, dois, três, quatro, cinco estrelas já Ele tá com cinco Ele tá com cinquenta anos E eu E eu tenho meses Porque eu não tô com nenhuma estrela E já vou morrer logo na minha juventude Aqui, ó É você mesmo que eu quero falar Eu não quero você com o meu pai, não Se encontraram de novo Eu vou contar pra minha mãe Deixa eu ver Meu Deus Só tem agente no servidor O que aconteceu? É, minha mãe deve ter saído com raiva dele Minha família tá caçando agora Entrou agora no servidor Brodiaga Brodiaga Não! Matou minha família Vou carregar isso aqui Ah, não! Matou todo mundo Agora como é que eu vou Deixa eu chamar Uá! Aqui, ó Eu não posso ajudar Não vou dar dano em nada Vou até dar uma mordida aqui Olha lá Não desce a vida E aí, mano? Isso aqui vai ser minha mãe agora, cara Não, quer saber? Eu vou adicionar amigo aqui Já que meu pai está junto com ela Então, eu vou ficar Vou considerar Matou meu pai de novo Vagabundo Eu não posso fazer nada Vamos sair de perto, então? Tem um local pra eu poder explorar Vou chamar aqui de novo Boa Ele já aceitou Vamos lá, então Tem que caixar minha mãe Deve estar chifrando meu pai de novo Vamos caçar ela aqui Bem tranquilo Vamos lá Vem Vem Segue Agora eu quero explorar o local Ah, eu tenho que ficar sempre perto dele Ele nunca quer ir onde eu quero ir Passamos aqui de level Agora eu estou com 20 anos de idade Eu já sou um adulto Né? Com esse dilofossauro Então eu não preciso ficar seguindo esse outro aqui Vamos então comer aqui a nossa carcaça de morfodonte Estou recuperando aqui a minha vida, né? Perdi Na verdade eu não perdi vida, né pessoal? E acabou a carcaça Agora eu vou viver a minha vida Tenho uma família Aqui com poucas pessoas assim É, ela entrou Vou chamar aqui pra amizade Todo mundo Pronto Eu não sei o que significa hack Eu vou clicar nesse slide aqui Que aí eu vou ver o que vai acontecer com ele Minha vida, mano, tá muito baixa Eu não posso morrer logo que eu fiquei adulto E lá vem os caras Já vem os caras Corre Não, não Bora, não Andei, digi pra todo lado Peraí, eu travei Ah, morri Bom, meus queridos Agora eu estou aqui sobrevivendo com o nosso dilofossauro macho adulto Porque Aquele outro lá estava com 20 anos E esse aqui já está com 40 Já é experiente em caça E já tem aquele dilofossauro vindo na minha direção, mano Eu vou embora Eu vou sair daqui de perto Tem pessoas nesse servidor? Tem, ó Entrou bastante Na verdade é um servidor só Eu vou tirar, mano Não tem como tirar mais Bom, meu pai está aqui no servidor Cadê ele? Ai, meu Deus Deixa eu sair de perto Na verdade aquele cara Ele nem é mais o meu pai Eu já sou muito adulto Vou seguir esse aqui, ó Eu preciso de um parceiro, né Ou uma parceira, na verdade, né Parceiro não Parceira Pra poder fazer uma família Não se pode perder muita confiança, né Olha lá, ó Aquele amiguinho que eu estava junto com ele Né, aquele branquinho Acabou de morrer Poxa, eu acabei de conhecer o cara Foi aquele carnotauro ali, ó Vocês estão vendo, ó Esse carnotauro Bem ruimzinho ele mesmo Olha só a carcaça do meu amiguinho aqui, ó Tá bem aqui no chão É, não se pode mais confiar em ninguém nessa vida Mas vamos, queridos Eu quero comentar aqui com vocês Que eu tenho um outro canal Que é o meu canal secundário Que se chama Lucas Mundo Pré-Histórico Caraca, mano, toda hora a câmera muda pra esse lado É... Que é o nome do canal Lucas Mundo Pré-Histórico Canal 2 Ah Não, 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 Carlos Não, não, Carlos Que... Eu não vou estar deixando o link Aí na descrição Porque não tem conteúdos Né, eu não postei nada ainda Mas quando eu postar Eu vou estar colocando aí E quando eu ficar Desse canal aqui É que eu vou estar dando atenção Para o outro Porque meio que o YouTube Me obrigou a fazer isso Eu não sei porquê Deve ter sido algum bug E se eu não fizesse isso Eu poderia perder a minha conta, né Mas então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Comenta Compartilhe o vídeo Em breve eu vou estar longe desse canal Dando atenção para o outro No vídeo de hoje nós Ficamos adulto com o Dilofossauro Chegamos aí até a idade de 20 anos E também jogamos com esse Dilofossauro De 40 anos O nosso primeiro Dilofossau Beleza, pessoal? Nos próximos episódios Ixi, mano Deve ser meu pai Botando um chifre na minha mãe, ó Olha lá Tá lá os dois Eu vou investigar isso Mas então valeu Até mais E tchau 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 Tchau